O caso da mulher que foi esfaqueada em uma tentativa de feminicídio pelo ex-companheiro em Bela Vista do Todo, no Planalto Norte, durante o mês de julho, gerou grande comoção. Familiares e amigos fizeram vigílias em frente ao Hospital Santa Cruz de Canoinhas, pedindo pela pronta recuperação da jovem, que depois de mais de um mês internada recebeu alta. A ação rápida dos socorristas do SAMU e do Corpo de Bombeiros foi muito importante para evitar o pior, mas ela também recebeu ajuda de outras pessoas no dia em que foi atacada. Foi exatamente nessa sala que Jaine Thalia Julinski, de 26 anos, sofreu uma tentativa de feminicídio pelo seu ex-companheiro. Ela estava aqui trabalhando como um dia qualquer, um dia de expediente normal no local de trabalho, quando então recebeu o ex-companheiro, que veio até o estabelecimento com a desculpa de acertar algumas contas, algumas pendências que tinha no supermercado. Aí então foi surpreendida com o ataque a facadas, que a deixou bastante ferida. Muitas pessoas em pouco tempo no estabelecimento já começaram a pedir socorro, a entender o que tinha acontecido. Tanto clientes quanto funcionários se surpreenderam com a situação e uma das pessoas que prestou atendimento rápido e que, segundo os médicos, foi decisivo para salvar a vida da Thalia foi a Celine, de apenas 17 anos, que estava no supermercado no momento em que isso aconteceu. Celine, como é que foi para você chegar aqui nessa sala, dentro do mercado e se deparar com a Thalia naquela situação? Bem, eu cheguei e não sabia muito bem o que estava acontecendo, até porque eu estava distraída, eu estava de fone e a primeira coisa que eu fiz foi perguntar para uma mulher qualquer que estava aqui fazendo compras e ela me contou o ocorrido. Eu perguntei se a Thalia já tinha sido levada para atendimento e me falaram que não, que ela estava nessa sala aqui, exatamente nesse lugar. No momento em que se deparou com Thalia naquele estado, logo após ter sido esfaqueada, Celine tirou a própria blusa para ajudar a estancar o sangue. Então, eu não pensei muito, eu só agi, até porque ela estava perdendo muito sangue, eu tirei a minha blusa e estanquei o sangramento dela. O que você sentiu naquele momento? Apesar de eu ter uma certa ideia, foi a primeira vez que isso aconteceu, né? Então eu estava um pouco nervosa. Eu agi, peguei a minha blusa, só que eu não tinha certeza se podia realmente fazer a pressão no local do sangramento, pois ela estava se afogando com o próprio sangue, por conta de ter sido um corte na garganta. A família de Celine não esconde o orgulho diante da atitude da adolescente. As pessoas ali estavam muito nervosas, né? Os funcionários, os clientes do mercado, né? E ela teve a iniciativa de ir até o local e de fazer o primeiro atendimento, né? De estancar o sangue juntamente com outras pessoas que estavam ali. Eu sempre converso com os meus filhos, assim, procuro orientar eles, né? Considero ela como uma heroína. O acusado fugiu do supermercado logo após o ataque, utilizando o carro de seu irmão. Ele se entregou na Delegacia de Polícia Civil de Canoinhas uma semana depois e por haver contra ele um mandado de prisão preventiva expedido, ele permanece preso. No dia 17 deste mês, o juiz criminal da comarca de Canoinhas ouvirá o acusado, a vítima e testemunhas do crime. Bem, eu fiquei bem aflita, principalmente quando eu cheguei em casa. Fiquei pensando bastante nisso, até porque era um ex-companheiro dela. Ninguém ia imaginar que ele ia fazer alguma coisa dessas. E pode acontecer com qualquer uma hoje em dia. Naquela manhã, a Celine saiu de casa e veio até o supermercado, como num dia qualquer, para comprar alimentos. Ela não imaginava que se depararia com uma situação como a que vivenciou. No entanto, o tema da violência contra a mulher já é uma preocupação para a adolescente desde muito antes do ocorrido. Meses antes de ter desempenhado um papel importante para salvar a vida de Thalia, Celine fez um desenho durante uma atividade na escola, baseado nos crescentes casos de violência contra a mulher no Planalto Norte. Eu acho importante revisarem nas escolas e até mesmo em casa. Os pais conversarem bastante com as filhas e até com os filhos, né? Porque hoje em dia pode acontecer com qualquer gênero. E nem toda menina vai prestar atenção nos primeiros sinais, que é o que vai definir o futuro delas. E nem toda menina vai prestar atenção nos primeiros sinais, mas também vai prestar atenção nos primeiros sinais. E nem toda menina vai prestar atenção nos primeiros sinais. E nem toda menina vai prestar atenção nos primeiros sinais. E nem toda menina vai prestar atenção nos primeiros sinais. Obrigado.